RKA4JL Olá, pessoal! Neste vídeo, você irá reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade de triângulos. Para começar, eu vou desenhar aqui brevemente um ângulo de 75 graus, no sentido anti-horário. Então, eu clico em OK e eu tenho este ângulo. Vou desenhar agora mais outro ângulo. Vou colocar o mesmo valor, só que desta vez, eu vou colocar em sentido horário. Veja, o conceito de ângulo congruente é bem simples. Ângulos congruentes são aqueles ângulos que possuem o mesmo valor. Esses ângulos aqui são congruentes, pois eles possuem a mesma medida, o mesmo valor, que é 75 graus. Vamos agora a um outro exercício. Então, o primeiro triângulo eu vou fazer aqui. esse é o primeiro triângulo, fazer o segundo triângulo aqui, e vou fazer o terceiro aqui na frente. Veja que estes três triângulos possuem ângulos congruentes, e uma forma de a gente verificar isso é sobrepor estes três triângulos. Então, veja, estou colocando o ponto D sobre o ponto A, e vou agora selecionar o terceiro triângulo para colocar o ponto G sobre o ponto D. Veja que o ângulo é o mesmo nos três triângulos. Esses triângulos aqui foram ampliados. O primeiro triângulo, que é o ABC, foi duplicado. Então, nós temos aqui que DEF é a ampliação do ABC, assim como o GHI também é a ampliação dos outros dois. Aqui a gente vê um triângulo de um tamanho, a gente vê aqui duas vezes o tamanho dele original, e aqui nós vemos ele três vezes o tamanho dele original. Em caso de ampliação ou redução do triângulo, o ângulo permanece o mesmo. Dessa forma, nós poderíamos dizer que triângulos com ângulos congruentes são ampliações ou reduções uns dos outros. Bom, isso é tudo, pessoal. Espero vocês nos próximos vídeos.